E aí pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é o Dinael do canal Dinho Woods Artes E hoje nós vamos mostrar para vocês Mais uma utilidade da tupia Eu fiz um vídeo alguns, um ano, um ano e pouco atrás Sobre como fazer um corte redondo, né? Usando esse gabarito e mais outro que eu fiz O pessoal gostou, já está com mais de 65 ou 66 mil visualizações, né? Aí eu resolvi fazer também Sobre esse copiador Vou chegar mais perto para vocês Opa! Então essa pecinha Que vem junto com a tupia Isso serve para copiar Para copiar Como vocês estão vendo aqui Esse rebaixo redondo aqui Foi copiado nele Então eu coloco O desenho que eu quero copiar E passo a tupia Com essa pecinha Aí eu vou explicar para vocês Como que coloca essa pecinha Como que desmonta Onde vai essa pecinha Tá? Eu tiro, desmonto essa parte aqui E deixo só essa Aí pessoal Eu vou encaixar Essa pecinha Só observando Que É óbvio Não vai ter como também, né? A fresa tem que ser menor Que o furo, né? Então Se eu colocar aqui Depois a peça e parafusar Se eu parafusar aqui Eu não parafusei ainda Mas depois de parafusar Você vai perceber Que vai ter um Um leve jogo aqui Isso que não é legal Na hora Pode dar alguma diferencinha Então o que que a gente faz? Aprendi no canal dos ferinhos O pessoal que Trabalha com petisqueira Polimento De madeira Canal muito bom Do Alex Aí vocês vão lá E confira também No canal dele Que o cara é um professor mesmo A gente é aluno Coloca Um plastiquinho Eu coloquei um plastiquinho Um pouco mais grosso Aqui de um galão, né? Mas pode usar também Aqueles de Manteiga Margarina, né? Que é mais fininho Talvez vai dar até mais certo Você coloca aqui Recorta, né? Faz um furo Recorta E Coloca aqui Para dar um calço Seria um calço, né? Aí volta A ferramenta De novo, né? Na maneira Que é original Deixa eu ver se eu coloquei certo Desse lado Observando Que o lado certo É esse lado aqui Tem o rebaixo Do parafuso Aí a gente volta Coloca o parafuso Aqui Faz os ajustes Depois de colocado É só regular A fresa, né? Na altura Que você desejar, né? Vamos sempre Deixar um pouquinho A mais Porque Um pouquinho A mais Para baixo Você deixa Muito pertinho Aqui Na hora Que você For passar No desenho Você acaba Estragando Gabarito Também Aí dá uma descer Um pouquinho A mais Porque ele vai descer Daqui para baixo Ele vai começar A comer daqui Para baixo, né? Ajusta, né? Verifique se realmente Está Está batendo Aqui, ó Está dando A medida Aqui E Aí eu vou usar Um desses desenhos Aqui No caso Eu já usei Esse desenho Aqui Para fazer Um teste Estava testando Eu usei Esse redondo Aqui Para fazer Um rebafe Essa madeira De muricatiara Que é uma madeira Bem dura Então eu vou usar Agora Esse desenho Aqui Vou fixar A peça Vou colocar aqui Aqui é uma madeira Só para teste Mesmo A gente fixa Ela aqui Porque ela não pode Ficar correndo Porque ela não pode Ficar correndo Aí para fixar Aí para fixar com grampo Se não tiver condições De pregar Se a peça For muito pequena Se estiver fazendo Sobre a tábua Mesmo Original Você pode estar colocando um sargento Aqui Para estar fixando A peça Como esse aqui É só um teste Eu vou fazer direto Aqui Outra coisa Também que eu queria explicar Se você pegar Um desenho Um pouco maior Que essa base Aqui Pegar um desenho maior Essa base O ideal Deixa eu ver Se eu acho Um pedacinho de madeira Aqui para dar o exemplo O ideal Você Não usar Essa peça Aqui Não usar Você vem Marca Com essa própria peça Você marca Uma maior Com Um pedaço De laminado Um MDF De oito Seis Até seis Dá Coloca aqui E fixa Ele aqui Aí você vai conseguir Trabalhar Com maior É Com alcance maior Da peça Você vai conseguir trabalhar Assim Você vai dar para ver Está vendo aí Vocês vão conseguir Trabalhar assim Ok Agora eu vou fazer Uns testes Para ver Se realmente Vai funcionar Como funcionou Do outro jeito Eu vou fazer Um rebaixo Bem pequeno É mais para teste Mesmo Para vocês verem É isso aí Pessoal Aí fica E com o desenho Formato Certinho Ok Ok